Fala rapaziada, aqui é o Brenner e mano, é o seguinte A Lívia tá aqui em casa passando uns dias e a Natália tá com ela, tá ligado? Só que eu tô curioso, mano, pra saber o que elas fazem quando eu vou embora Eu já deixei, por exemplo, a Natália sozinha aqui em casa, eu já deixei a Lívia sozinha em casa Mas eu não me lembro de ter deixado as duas sozinhas em casa juntas Enquanto eu saio pra fazer alguma coisa, tá ligado? Então eu tô curioso, mano, eu vou chegar ali pra elas, vou fingir que eu vou sair Vou fazer alguma coisa, ficar o dia inteiro fora e vou deixar elas o dia inteiro sozinhas aqui em casa Só que na verdade, eu pensei em tudo Eu vou deixar aquela porta que tá ali no fundo destrancada Porque aí quando eu sair pela porta principal da casa, eu posso fingir que eu fui embora E na verdade entrar por aquela porta e vir pelos fundos da casa pra conseguir entrar na casa de novo E aí eu posso entrar até por aqui mesmo, tá ligado? Ficar de boa Meninas, vou dar uma saidinha e depois eu volto, tá bom? Beleza Eu acho que eu vou ficar o dia inteiro lá, resolvendo algumas coisas lá no shopping Ah, tá, beleza Tem que resolver umas coisas Não, pode ficar isso, relaxa Eu vou lá, vou passar no banco também, resolver algumas coisas financeiras, enfim Beleza Vou lá e já volto Tchau, tchau pra vocês Quando for de noite, eu volto pra casa Beleza, mano, consegui Agora que elas acham que eu saí, que eu fui embora de casa, é a minha hora de entrar escondido de volta Eu deixei essa porta, ó, destrancada E eu acho que elas vão não perceber que eu tô entrando Ei, filhos Ainda bem que eles sabem que sou eu, porque se não fosse, mano, eles iam tá querendo me morder A partir de agora, eu já tô em casa Deixa eu ver se aqui tá aberto É... não, tá trancada essa porta Eu vou ter que entrar por aquela porta de vidro que eu falei, Luís Mas tomara que elas não tenham vindo aqui pra sala Beleza, deixa eu ver Eu acho que tá limpo Abre com cuidado Eu tô nem acreditando que eu tô entrando sem elas perceberem Agora eu tenho que ficar muito em silêncio Elas tão bem aqui na sala, ainda perto do mesmo jeito Tava um ano Eita, eu tenho que tomar cuidado pra não me ver A Natália tá falando que tá com sono Onde que ela vai sair? Onde que ela vai? Não, não, não É, não tá saindo Ih, saiu Tive uma ideia muito, muito, muito boa Vamos gravar o vídeo do seu canal? Vamos gravar tudo logo, pode ser? Elas tão vindo pra cá Deixa eu subir Parece que elas tão gravando um vídeo pro canal da Lívia E hoje vai ser um dia muito divertido Eita, olha lá, elas lá Lá na legume, ó Deixa eu chegar lá, esperto Elas tão gravando mesmo Eu quero Sério, Tubei, parece que elas só querem se divertir Gravar vídeo pro canal da Lívia Quando eu não tô aparecendo Foi só eu ir embora que elas decidiram levantar e se divertir na piscina Olha lá, elas ali Elas ali Elas ali Elas tão meio ali Eu acho que eu vou acabar aparecendo de fundo no vídeo da Lívia Quando esse vídeo aqui acabar Entra no canal da Lívia E assiste o vídeo que ela tá gravando Pra ver se vocês vão conseguir reparar Como eu tô espionando elas Sem elas perceberem Olha lá, mano Ih, elas vão voltar Eu acho que elas vão voltar Eita, vai jogar na piscina Vai jogar livre na piscina Ai meu Deus, não joga não Não joga não Não, não, não Não, 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 não Ai, era brincadeira Eu não achei que ela realmente ia jogar, mano Pera aí Cadê elas? Ai, elas sumiram Tá, eu tenho que ir lá Pra ver se eu encontro elas Eu tô vindo, elas tão pra lá, ó Deixa eu ver Ali Elas tão bem ali, mano Mano, será que elas vão ficar se divertindo fazendo isso? Caiu, caiu Ai, derrubei a vassoura sem querer Ah, elas tão vindo, elas tão vindo Vou ficar escondida ali no canto Ai, elas tão vindo aqui Ai Caramba Quase que elas me viram Quase me viram Ai, elas colocaram a culpa no Teddy, mano Ainda bem Deixa eu entrar de novo Beleza, a barra tá limpa Eu não sei porque que eu fiz isso Ah, lá Elas tão bem ali Elas tão bem ali A Lívia tá achando muito calor aqui Vamos lá, água Vamos Eu não vou tomar água Eu não vou tomar água Deixa eu entrar aqui Eu acho que eu vou ficar aqui dentro da dispensa Eu nunca vou ter dispensa Elas tão aqui, elas tão aqui Lívia, você quer água natural aqui, mano Olha ali, elas aqui Eita, mano Não vai dar certo isso Cadê a Lívia? Cadê a Lívia? Eita Quase que ela me viu Onde que elas foram? Onde que elas foram? Elas foram lá pra recorrer de novo Elas vão fazer sessão de cinema? Mentira Elas iam fazer uma sessão de cinema pelo visto Só como eu não tô aqui, elas não vão fazer Pelo menos mostra que elas só iam fazer se eu tivesse aqui, né? Eu acho que elas tão no Teddy, mano Com certeza elas estão no Teddy Elas falou que iam comer alguma coisa Eu acho que elas vão vir aqui de novo Elas tão ali na cozinha Olha lá, olha lá, olha lá A bananinha é minha A bananinha é minha Elas tão comendo a bananinha Mano, não é possível que elas comeram minha bananinha Ah, mano, essa bananinha era só pra mim E elas tão comendo a minha bananinha Eu tô com vontade de revelar que eu tô aqui E falar que eu vi que elas pegando, tá ligado? Mas não, deixa eu respirar Rapaziada Eu quero sair dessa cozinha agora, mano Cansei de ficar aqui Deixa eu ver se dá pra passar Elas vão nessa geladora Tá, deixa eu entrar aqui atrás, mano Elas tão bem aqui, ó Olha lá, olha lá Dá pra ver elas perfeitamente Tá abrindo refrigerante Mano, esse refrigerante eu tinha guardado pra mim Mano, eu já tô há muito tempo aqui, velho Eu quero sair dessa dispensa Sair dessa cozinha Olha, a gente vai ver se tá achando aquele lixo aqui, ó Ah, tá cheio, né? Eu vou descontar pra nós Espera aí Ela vai vir aqui Ela vai vir aqui, mano Ela vai vir aqui, mano Vem aqui, mano Pronto Ela bebeu Ela tá aqui, ó Ela tá, ela não vai embora, velho Ela não sai da cozinha Ela deixou o lixo bem aqui do meu lado Acho que saíram Beleza Mano, quer saber? Eu acho que eu vou sair por aqui Ei, filhos Tô saindo daqui Beleza Agora a porta não tá trancada mais Mano, sério Até agora eu não vi elas fazerem nada demais Tudo bem que é quase uma missão eu ter que ficar espionando elas E tá difícil, mano Mas pelo visto, mano Elas tão gravando E só de tá gravando 100 mil eu já não gosto Bati o relógio no vidro Ai, elas vão vir, mano Eu tenho que parar de fazer barulho Ai, mano Elas tão abrindo a porta Elas tão abrindo a porta Elas tão lindas Eu vou ficar muito abaixada aqui Tede, tá, alguém aqui? Tede, Mike, tá tudo bem? É, só não se cuidar com esse irmão, Alívia Porque, ai meu Deus Estava cheio de aranha Eles passaram do meu lado É, vamos entrar É melhor a gente entrar Vai, vem Elas não me viram Elas não me viram Dessa vez eu achei que ia dar errado Elas passaram aqui do meu lado E não me viram É porque esse pé de Romã me salvou Quando elas passaram aqui do lado Elas passaram olhando pra ele Pra tomar cuidado pra não esbarrar nas plantas Caramba, mano Eu não consigo me salvar Mas, mano, eu acho que elas trancaram essa porta Trancaram Ah, mano, como é que eu vou entrar de novo dentro de casa? Tá, deixa eu ver se elas tão aqui Eu acho que não, mano Tá, deixa eu ver se elas tão na sala Eita, pelo visto Não, não estão aqui na sala Eu tô com vozes Já sei, elas estão no quarto da Lívia, tá? Quem falou isso? Quem falou isso? Eu não perdi atenção no que ele falou Eu perdi para o seu celular Meu Deus do céu Eu não tô acreditando Era pra você ficar pro seu celular com você, entendeu? Mano, elas perceberam que tem alguém espionando elas Eu acho que elas tão achando que tem alguém invadindo a casa Rapaziada, vem aqui no estúdio Porque eu tô pensando o seguinte Se elas tão pensando que tem alguém invadindo aqui É uma ótima oportunidade de eu trollar elas, né? Eu vim aqui no estúdio porque aqui tem muito equipamento Que eu posso pegar E eu vou começar a fazer barulho pela casa Pra elas pensarem que realmente tem alguém invadindo aqui Tá, deixa eu ver equipamento Mano, pra falar a verdade Eu não faço ideia do que eu posso usar, né? A janela tá aberta Eu poderia muito bem sair por aqui, inclusive Eu posso... Ah, olha isso Tem uma boa... Ah, não O que vocês estão fazendo aqui? Ah, mano Por que vocês vieram no estúdio? Ah, mano Não era que vocês terem entrado aqui agora? Ah, é? Eu vi que eu já saquei tudo Sabe quem que tava fazendo aqueles sons? O Bremen Era eu Era eu, tá? Mas eu vou te falar Não era proposital Ia começar a ser proposital agora Porque eu ia pegar algumas coisas E ia começar a fazer sol na casa Pra trollar vocês Mas na verdade eu tava só espionando mesmo Mas parece que vai ter revanche Por que revanche? Eu não fiz nada Eu só fiquei espionando vocês do lado de fora Muito bem pensado, Livrinha Você tava aqui desde a hora que você saiu pro shopping, foi? Na verdade eu não saí pro shopping a hora nenhuma, tá? Era tudo uma brincadeira Na verdade era uma mentira Porque na verdade eu dei a volta na casa E comecei a ver vocês aqui por dentro Não tô acreditando, não Ah, é? É ele o tempo todo Eu tava fazendo aquele som Mas aqui Não vem não que vocês tão mudando de assunto, tá? Que história é essa De vocês começarem a gravar Só quando eu não tô junto com vocês? Que isso, meu bem? Você foi lá e eu decidi gravar um vídeo Pro canal da Lívia Pois é, que isso, Lívia? É, porque eu só gravei um vídeo Tá agora no meu canal Mas vocês tavam gravando outro agora, não tavam? Tavam Então, por que vocês só tão gravando quando eu tô longe? Uai, eu não sei esse porquê Ela não sabe esse porquê Você sabe esse porquê? Eu também não sei Também, por que você não pega e grava um vídeo com ele? Mas eu posso gravar Eu, inclusive, queria gravar aquele dia na pracinha Se vocês não quiseram minha companhia Desculpa, Dino, mas eu vou te chamar no próximo vídeo também Você vai me chamar no próximo vídeo também? Sim Aí eu quero, tá vendo? A Lívia pelo menos tá pensando em mim Eu fiquei vigiando vocês, fiquei vendo Inclusive, quando vocês foram lá pegar refrigerante Eu tava na dispensa, atrás da porta Eu tava na dispensa? Atrás da porta Mas eu entrei na dispensa É, mas você tava gravando um vídeo pro canal da Lívia, não tava? Inclusive, no vídeo do canal da Lívia Provavelmente, vai aparecer eu atrás em alguns momentos, tá? É Inclusive, quem tiver assistindo esse vídeo aqui, ó Entra no canal da Lívia que tá aí na descrição E assiste o vídeo com calma Que provavelmente vocês vão ver algumas horas que eu apareço Mas como vocês estavam de costas Vocês acabavam não me vendo, entendeu? Eu que quero ver esse vídeo aí Pra ver o que tá acontecendo Entendi Onde que você tava? Então, estamos combinados agora De que o próximo vídeo da Lívia Eu vou participar, certo? Combinado, Tio Combinado pra você também? Combinado Então, estamos combinados Mas agora eu vou no shopping mesmo Porque eu tenho que comprar algumas coisas, tá? Eu vou com você! Não, não vai comigo Porque agora eu vou no shopping de verdade E eu vou daqui a pouco entrar no canal da Lívia Pra assistir esse vídeo dela Eu vou passar aqui nos comentários Te amo, tá? Eu vou passar aqui nos comentários E eu vou passar aqui nos comentários E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL